São tribos, inimigas, exércitos e proteiras São guerras, são brigas, que é pra dançar um glózio Glózio, glózio, ano de cheiro e ciclo Pá, pois vai dobrar É oito, 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 oito Vai, 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 vai Acha, pé, pé Quente Quente Acha, pé, pé Quente 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 Acha, pé, pé Esses moleque arrastaram, alçaram Derrubaram a moto, bateram no carro, tretaram castilho Sarparam e festa é festa Fica na paz, demandam que bebem demais Não quer ser mais homem que morre e termina Por corpo embaixo do jornais de aspina Dançando e do nada nos estalo Continuo rindo de cara, uma batidão Minha mão quebrada, só ratos cinza pisando no carro Não é osso Tô ligado Tô aqui de advogado Se troca um irmão na pintite é o seguinte Azena Tá embaçado Então Parece um sumário tudo O mapa de filha da p... Tinha que ser de exemplo mesmo Por uns Me comandê a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim Cobra, pensa no moleque assim A mesma história do sempre com a gente Parece que isso nunca vai ter fim Quebrado é quebrado Vários combates Mas não faz sua parte Eu vou falar pros senhos Tem que aprender Demando que Não tá pra debate Então Tá na razão Pega a visão Que eu tô te passando E com a partir dessa história Não era só nós Que tava se matando Então São brindos Inimigas Exércitos e fronteiras Com a guerra São brindas Tempradas São ruas e ruas Virando trincheiras E com o mar Nós vai tomar Nós vai tomar Nós vai tomar Que é oito por ouro Dente por dentro Joga a sua mão Tu acha eu nasci São Paulo A chave é quente 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 A chave é quente 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 A chave é quente Vida dançada Caralhada no espada Corte imuninha de cada Uma fadigão se morreu na quebrada Torra do cima Pensando no quad Irmão é osso Tô ligado Tô aqui de advogado Se tromba um irmão Na apetite Ao seguinte acerta É embaixado E então É justo o marido A paz de filha da Tinha que servir de exemplo O mesmo cruz Vem comandê a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim Cobra pesado os moleque E assim A mesma história de sempre Que a gente parece que Isso nunca vai ter fim Quebrada é quebrada Vai nos combate irmão Cada um faz sua parte Eu vou falar pros eles Que que aprender Tem manoqueiro Não tá pra debate não Tá na razão mano Pega a decisão Que eu tô te passando E com a partida Essa história No coração Mas quem tava te matando Então são tempos Minimiza Exércitos e fronteiras São guerras São brigas Quebradas São roubando e roubando Tirando o trincheiro E se topar Mas vai cobrar Mas vai cobrar É olho por olho Tente por tente Joga as duas Vamos no marido Diz Diz A chavei Gente 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 Gente, 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 a Japé Da linha de frente, gente, da linha de frente, gente, a Japé Sempre nossa gente, gente, sempre nossa gente, gente, a Japé